Falando de basquete, mas do basquete de base, falando da LDB e a Liga de Basquete de Desenvolvimento A Liga de Desenvolvimento de Basquete, melhor dizendo Com os últimos jogos disputados ontem, foram definidos os times que vão disputar a segunda fase da competição na série ouro, prata e bronze Os quatro primeiros na classificação geral dos grupos A e B compõem a série ouro Do quinto ao oitavo, série prata e do nono ao décimo segundo, série bronze Ao final de 12 rodadas na primeira fase da competição, São José terminou na quarta colocação do grupo B e avança para essa segunda fase na disputa da série ouro Vamos ver então como é que ficaram divididos os novos grupos, que são o C e o D, na série ouro da LDB Coloca pra gente aqui, a Bete preparou uma arte, olha só, São José está no grupo D O grupo D é composto pelo primeiro do grupo B, o Flamengo, e o quarto do grupo B, o São José Junto com o segundo do grupo A, o Paulistano, e o terceiro do grupo A, o Cruzeiro de Minas Gerais No grupo C, primeiro do grupo A, o Pinheiros, quarto do grupo A, o Minas O segundo do grupo B, o Corinthians, e o terceiro do grupo B, Franca O que vai acontecer agora? Todo mundo vai jogar contra todo mundo apenas uma vez dentro dos seus grupos Primeiro e segundo colocado do grupo D Primeiro e segundo colocado do grupo C, eles se enfrentam lá na frente pra disputar quem será o grande campeão da série ouro E o terceiro e quarto colocado dos dois grupos, eles se enfrentam pra definir do quinto ao oitavo colocado São José na briga pra ser campeão da LDB, Paulito Vieira, essa era a expectativa do São José desde o começo da competição A gente via que o time estava brigando ali pra poder conseguir pegar essa quarta posição do grupo Deu certo, agora não tem jogo fácil, é só Paulira Mas claro, a gente fica aqui na torcida pra que os meninos da base do São José consigam ter um bom desempenho agora Sem dúvida alguma, paulada duríssima pra equipe do São José Mas dá pra vencer, precisa pelo menos vencer dois jogos e torcer ali de repente Pra conquistar uma vitória mais elástica, pra poder entrar e avançar pra aí sim o Final Four da competição Sucesso pros meninos e claro, a gente vai informar pra você tudo aqui dentro do nosso Hora do Esporte